O Enduro vai ocorrer dia 16 de março, dia 15 de março é o briefing, a entrega de kits e onde os competidores vão estar trocando informações com a organização lá no Grão Hotel Array, a partir das 7 horas da noite. As inscrições do Enduro podem ser feitas até o dia 15 de março no Grão Hotel Array, pode ser feita também na loja Twiggy e na Signature, no Teresina Shopping. O Enduro funciona da seguinte forma, é uma prova em coletividade, onde são equipes formadas por três, no mínimo três, no máximo quatro integrantes, onde são duas categorias, turismo e graduado, turismo está em média de 8 quilômetros, graduado 11.5 quilômetros, já tem muita equipe se mobilizando, fazendo equipes, uniformes, investimentos para computadores, porque essa é a primeira etapa de cinco etapas. A primeira vai ser na Floresta Nacional dos Palmares, lugar muito bonito, 23 quilômetros de Teresina, lugar perto e esse é um tipo de esporte que todo mundo pode participar, uma criança de 12 anos até uma pessoa de 60 anos de idade, perfeitamente pode participar.